Rede da Felicidade Se queres realmente ter êxito na vida, é preciso que aprendas a abrires caminhos pelas pedras, a voares nas asas das dificuldades e a navegares sobre o núcleo das tempestades, nunca te considerando, em quaisquer que sejam as situações, uma pessoa fadada a derrotas, dores e decepções. Se propores em teu coração não ser um soldado comum, mas recheado de qualidades especiais, não temerás a nenhuma guerra, pois, além da valentia que te molda o caráter de um vencedor, saberás que o Senhor dos Exércitos está contigo em teus combates, Portanto, aparelhado, bem armado e pelo capitão dos capitães, acompanhado e orientado, as vitórias nunca deixarão de ser tuas. Sei que de manhã, quando despertas para viveres um novo dia, logo sentes a opressão de tuas lutas e provas, No entanto, não podes negar que a mesma luz ou escuridão que se manifesta a todos, são as mesmas que se apresentam diante dos teus olhos ao longo do dia. Então, tens duas escolhas, ou desistes, como muitos fazem, ou de cabeça erguida, cheio de fé e de esperança, pegues a tua espada e vás, em nome do Senhor Jesus, para o campo de batalha, e lá, com méritos e apoio das potentes mãos de Deus, tomes posse de tua almejada e sonhada libertação, ao derrubares todos os soldados das hostes do mal, que duramente têm se empenhado em estragar a tua vida. Tudo podes naquele que te fortalece, escolhe, pois, seguires em frente, a fim de enfrentares tudo o que vem em tua direção. Assim, fazendo sábio uso das pedras atiradas contra ti, chegarás ao teu destino. Driblando as dificuldades, realizarás os teus sonhos. E não temendo hoje as tempestades, amanhã, curtindo a bonança adquirida com teu esforço, deitarás na rede da felicidade e dirás Venci, porque acreditei. Venci, porque tenho Deus em minha vida. 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 Obrigado.